Quero ver uma coisa, se tu vai sentir pena de mim, me levar a sua casa onde você vive, me dar banho, me dar comida, e você me trazer roupa de mandigo que eu tenho aqui, e você começar a me ajudar, tá aí para frente, vamos transmitir para as pessoas que quando tu és o Joe Williams, todo mundo quer estar contigo, todo mundo gosta de estar contigo. Quando tu já não ouves o Joe Williams, já está aí embaixo, quantas pessoas não te reconhecer ou te reconhecer, seja um pobre, vamos ver quantas pessoas vão me reconhecer, quantas pessoas vão se ter pena de mim, que inclusive é você que me incrimina, inclusive é você que fala mais de mim. Gente do mundo, somente ame, quando você só tem dinheiro. Gente do mundo, somente ame, quando você só tem dinheiro. E quando acaba, e toda riqueza, toda amizade não quer de ti. E quando acaba, e toda riqueza, toda amizade não quer de ti. E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu Cristo Messias, antes da morte Pobulaça, aú, seguia-o-lhe Cristo Messias, antes da morte Pobulaça, aú, seguia-o-lhe Mas o momento da sua morte Todos irmãos fugiram-lhe Mas o momento da sua morte Todos irmãos fugiram-lhe E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu Peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu E peço ajuda, estou com fome Por favor, apoia o meu Amém